Vamos à partida. Atenção! Largada para o segundo páreo do programa, o número 8, Asterix. Pulou com dois corpos de atraso, Olympic Eagle. Ligeiro tomou a ponta, livrou dois e três corpos de vantagem no seu rastro lá por fora. Número 7, Palpite Infeliz em segundo. Três animais lutam pela terceira colocação. Por dentro, o número 2, Café no Ar. Por fora, o 5, Admiral. E mais aberto, o 8, Asterix. Entraram pela grande curva, Olympic Eagle tem dois e três corpos. Palpite Infeliz em segundo. Admiral passou para terceiro. Lá por fora, Asterix em quarto. 6, 7, 5, 8, 2 e 1. É a ordem até agora. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final a 600 do espelho. Olympic Eagle tem um corpo escasso de vantagem. Número 7, Palpite Infeliz. Avança por fora. O jockey dá uma alertadinha na canhota. Ele avança e vai tentar a primeira colocação. Se atirando para dentro, o manhoso. Olympic Eagle tenta resistir. O Palpite Infeliz vem forte por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Em frente às tribunas gerais, o Palpite Infeliz vai sacando cabeça com Confúcio. Pegado de canhota avançando por fora. Sempre se atirando para dentro. O Palpite Infeliz ante um corpo de vantagem. O Confúcio vem de sirene ligada por fora e dominou. Vai livrando um corpo. Um de luz, dois agora. Palpite Infeliz na dupla. Cruzam a faixa final. Um, sete, meia, dois e oito. Foi o placar do segundo páreo. Vitória do um, Confúcio, Valdomiro Blandi, Luiz Arthur Fernandes Filho.